Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é Monster Cross. Monster Cross é uma bicicleta que por definição possui o pneu de mountain bike e o guidão drop. Diferente de uma road bike ou de uma gravel bike, o pneu aqui possui grande largura, próximo de 2 polegadas ou algo maior que isso até. A grande maioria das Monster Cross que a gente costuma ver por aí são mountain bikes convertidas, mas existem Monster Cross de fábrica. Converter uma mountain bike para Monster Cross não é tão simples quanto parece, não basta só colocar o guidão drop e os STI ou manetes para o guidão drop. Você tem que, ao escolher um quadro para converter, ele tem que ter o top tube de comprimento semelhante ao bike fit equivalente a uma road bike. Por exemplo, se você usa 57, você procura um quadro com top tube de 57 centímetros, porque um quadro de mountain bike, ele é desenvolvido para o guidão reto. E o guidão drop, ele joga a pegada um pouquinho mais para frente. Então, muitas vezes, se você pegar uma mountain bike com o seu fit ajustado para o guidão flat e colocar o guidão drop, ela vai ficar muito para frente, a pegada. Essa bicicleta aqui e outras bicicletas normalmente convertidas possuem um quadro um pouquinho menor do que seria o ideal para uma mountain bike. Eu uso, idealmente, um tamanho 20 e essa aqui é tamanho 19. Ao converter a sua mountain bike para a Monster Cross, fique atento que nem todo câmbio de mountain bike é compatível com o trocador de estrada. O câmbio Shimano de até 9 velocidades costuma ser compatível com quase todos os câmbios, os trocadores Shimano para o guidão drop. Uma exceção à regra são os trocadores STI Tiagra modelo 4700, que só são compatíveis com peças do próprio grupo. O câmbio dianteiro de mountain bike também não é compatível com o trocador de road. Aqui, no caso, eu mantive o câmbio dianteiro de mountain bike, mas a troca não fica boa e pretendo trocar por um de estrada em breve. Ao optar por transformar a sua mountain bike em Monster Cross, muita gente troca a suspensão por um garfo rígido. Só que essa troca exige um critério. Se a sua mountain bike já vem original com um garfo rígido, não tem problema. Mas se ela é desenvolvida para suspensão, você precisa achar um garfo que tenha a altura entre o crown e o eixo, semelhante à suspensão que ela foi desenvolvida para usar. Nessa bike aqui, eu uso um garfo desenvolvido para 29, que possui 470mm de altura. Essa altura é semelhante, ou melhor, ela é igual à altura que eu usava na suspensão dela, uma magnitude 100mm de curso. A vantagem de converter uma mountain bike para uma Monster Cross é o aumento no número de pegadas possíveis. Então ela fica melhor para longas distâncias. Você tem a opção de pegar aqui no top, aqui nos hoods ou aqui no drop. Enquanto que na mountain bike você só tem uma posição fixa. A vantagem da Monster Cross em relação a uma gravel bike tradicional é a largura dos pneus. Por ser desenvolvida para um quadro de mountain bike, ou melhor, alguns quadros envolvidos já para pneus de 2 polegadas ou mais, ela permite passar em locais mais difíceis, de uma maneira mais tranquila do que uma gravel bike. Sem falar na maior tração em alguns locais mais escorregadios, atravessa melhor a areia e o barro. Outra vantagem do quadro desenvolvido para pneus largos é o maior espaço disponível. Então você não acumula tanto barro, quer dizer, você mesmo que acumule tanto barro, sua roda é mais difícil de travar. Eu recomendo fortemente que quem for fazer essa conversão utilize o garfo de carbono. Não que o de alumínio seja impossível, mas o de alumínio ele transmite muito mais vibração para o quadro, para você, o piloto. E o de carbono ele absorve essa vibração de uma maneira mais eficiente. Interessante, por exemplo, essa bicicleta ela é aro 26 e eu mantive os aro 26 nela. Eu não acho tão interessante você trocar o tamanho do aro, porque isso limita o tamanho do pneu que você pode usar. Então se eu colocasse um aro 700 aqui, eu poderia usar um pneu no máximo 728. Talvez um aro 27 e meio só pudesse usar um pneu no máximo 1.75 ou algo assim. Com isso, acaba perdendo um pouco das vantagens de ser uma Monster Cross e não uma Gravel. Nessa bike aqui, eu optei por manter a relação com coroa tripla e atrás um K7 de 8 velocidades de 11 e 34. Isso permite que eu tenha uma grande amplitude de marchas e o fato de ela ser 3x8 marchas, ou melhor, utilizar uma corrente em K7 de 8 marchas, reduz o custo de manutenção dessa bicicleta. Uma vez que o K7 de 8 marchas é muito mais barato que o de 9, o mesmo vale para a corrente. Falando um pouquinho especificamente dessa bicicleta, eu utilizo nela os trocadores Clares 3x8. Esse guidão é um Control Tech, tem uma descrição completa dele na minha página do Facebook, quem quiser dar uma olhada lá. Vou deixar o link na descrição. Eu utilizo um garfo full carbon de 470mm. As rodas são com a Aros Mavic XM117. O cubo eu não sei, não tem nada escrito nele, mas faz tempo que está comigo, nunca deu problema. Os freios. Eu utilizo a pinça NUT com acionamento por cabo, é uma pinça hidráulica, compatível com a puxada da STI. Eu utilizo esse manete auxiliar somente na traseira. Os motivos eu expliquei no meu post no Facebook. A mesinha é uma DEDA Magic, comum, não tem nada especial nela. Um CELIN WTB com trilhos em titânio, canote Uno, comum, com micro ajuste. Bagageiro, porque eu pretendo fazer cicloturismo com essa bicicleta. Pedivela triplo, 22-3244, Deore LX, com central Rolotec. Câmbio dianteiro XTR-M960, de 9 marchas. Pretendo trocar ele, assim que eu achar um câmbio de Rolote de qualidade compatível, né? É o semelhante, um Ultegra, o Dura Ace de 3 coroas. Câmbio traseiro também é um XTR de 9 velocidades, modelo M960. Aro traseiro igual ao dianteiro. Cassete 11-34, como eu já mencionei antes. E é isso aí, pessoal. Conheceram a minha Monster Cross? Obrigado por assistirem. Em breve falarei um pouquinho mais sobre outras bikes. Se quiser que eu fale sobre a sua bicicleta, deixe no comentário, entre em contato comigo. Obrigado. Falou, pessoal!